Vê se nesta semana um prazo importante, você que é comerciante ligado ao setor varejista, é a contribuição assistencial do Sindicato do Comércio Varejista aqui de Oswaldo Cruz. A empresa que é associada ao SimComércio tem alguns direitos que constam na convenção coletiva entre patrões e empregados, que inclusive já foi fixada. Por exemplo, as empresas pagam valores menores e que dão importantes descontos no custo operacional para a empresa com a mão de obra. E ainda tem direito ao chamado quadro de horário. Esse quadro também dá direito à empresa a compensar horas trabalhadas a mais e que evita o custo da hora extra. Entre outras questões assistenciais ligadas ao Sindicato do Comércio Varejista. O presidente do SimComércio, Agostinho Silvio Calimã, lembra qual o prazo para você quitar a contribuição assistencial vencendo nesta semana. Nesta semana, na sexta-feira, dia 29, vence a guia da contribuição assistencial. E a importância das pessoas estarem recolhendo, que quem não recebeu a guia, entrar em contato com o sindicato que nós emitimos a guia. A importância de recolher o assistencial para ter o quadro de compensação de horário, o regime especial de piso salarial, que para a EMI e a EPP tem uma economia muito grande. A importância do seu trabalho, que quem não recebeu a guia da contribuição assistencial.